Nossas vidas nas ruas Ninguém sabe se está vivo no próximo domingo Essa vida aqui na terra já não faz sentido Em Brasília ninguém cumpre o compromisso São quantos gatos, quantos ratos corroendo os partidos Novamente em Brasília ninguém tem compromisso Ninguém Sociedade falida Os bons costumes falidos Os trabalhadores falidos Aposentados falidos Nossa segurança falida Nossa segurança A nossa Educação falida Os professores falidos Salas de aulas falidas A juventude falida Nossa previdência falida Significa que nossa saúde está toda ofendida As ruas Andam cheias De hipócritas As ruas Andam cheias De hipócritas Andam cheias Faciedade falida Os bons costumes falidos Os bons costumes falidos Os trabalhadores falidos Os trabalhadores falidos Aposentados falidos Nossa segurança falidos Nossa segurança falidos Nossa segurança falida A nossa Educação falida Os professores falidos Os professores falidos Salas de aulas falidas A juventude falida Nossa previdência falida Nossa previdência falida Nossa previdência falida Significa que nossa saúde está toda ofendida As ruas Andam cheias De hipócritas As ruas Andam cheias De hipócritas As ruas As ruas Nasci no fim do mundo, vivo no fim do mundo Aqui nesse fim de mundo, vivo como um condenado Pois nada sobrou pra mim Quando as casas caem, sinto-me triste demais Pois no meio dos escombros, bem que eu poderia, eu poderia estar Minha família, os meus amigos, a minha família estava lá Todo ano isso ocorre, e é sempre o mesmo corre, corre Todo ano a hipocrisia faz parte dessa agonia Demagogo, oportunitais, vejam mais, finge mais De toda inoperância, da brutal ganância Quando a chuva cai, é um sacrifício a mais A gente já não vive em paz, e quando essa chuva cai Piora tudo aqui, e a gente fica assim Pedindo clemência Correndo risco Tudo é perigo Correndo risco A morte pulsa mais Queremos ajuda Mas não tem ajuda Não temos culpa Não temos culpa De sermos tão pobre assim É calamidade pública Queremos ajuda Moro no fim do mundo Vivo nesse fim de mundo Rastejo aqui no fim do mundo Sinto um desgosto profundo E muito mais Minha família Os meus amigos Agora estão soterrados Estavam lá Chuva Lá vem ela Chuva Lá vem ela e vem sem dó Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Moro no fim do mundo Vivo nesse fim de mundo Acesro aqui no fim do mundo Eu sinto um desgosto profundo E muito mais Minha família Os meus amigos A minha família Estava lá Chuva Lá vem ela Chuva Lá vem ela e vem sem dó Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Chuva Lá vem ela Chuva Lá vem ela e vem sem dó Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Vamos lutar pela libertação Vamos lutar avante, irmão Vamos lutar pela libertação Vamos lutar avante, irmão Reconcavou Pela libertação do homem negro na América E pelo repúdio do homem branco na África Vamos lutar pela libertação Vamos lutar avante, irmão Por uma África livre Por uma África liberta Por uma África unida Sim, e todo o apoio a Nelson Mandela Pelo extermínio do Apartheid O Apartheid não Sistema nazista Sistema do diabo Pelo extermínio do Apartheid O Apartheid não Sistema nazista Sistema nazista Sistema do diabo Somos a África unida Somos a voz da libertação Vamos lutar avante Somos a voz da libertação Vamos lutar avante Vamos lutar avante Somos a voz da libertação Vamos lutar avante Somos a voz da libertação Vamos lutar avante Somos a voz da libertação Somos a voz da libertação Vamos lutar avante Somos a voz da libertação 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 Toda a miséria que o povo passa Quem vai pagar? Toda essa fome que o povo passa Quem vai pagar? Por todo esse sangue derramado Nos pagas do pelo De cada homem chicoteado Nos pagas do pelo Por todo esse sangue derramado Nos pagas do pelo De cada homem chicoteado Por essa indigência que o povo vive Quem vai pagar? Por todo esse lixo que o povo divide Quem vai pagar? Por todo esse lixo derramado Nos pagas do pelo Por esse pato consumado Nos pagas do pelo Por todo esse lixo derramado Nos pagas do pelo E por esse pato consumado Agora não há tempo pra voltar atrás Não há Agora não há tempo pra voltar atrás Não há Quando Deus vier vai eliminar O mar pela raiz Quando Deus vier vai separar O joio do trigo Quando Deus vier vai eliminar O mar pela raiz O mar pela raiz Quando Deus vier vai separar O joio do trigo E o homem de boa vontade reinará O homem de boa vontade governará O homem de boa vontade governará Se obriga o nome de boa noite Agora não há Agora não há tempo pra voltar atrás Agora não há tempo pra voltar atrás Modelá Agora não há tempo pra voltar atrás Vai eliminar o mal pela raiz. Quando Deus vier vai separar o joio do trigo. Quando Deus vier vai eliminar o mal pela raiz. Quando Deus vier vai separar o joio do trigo. E o homem de boa vontade reinará. O homem de boa vontade governará a nação. O homem de boa vontade reinará. O homem de boa vontade reinará. O homem de boa vontade reinará. O homem de boa vontade reinar. O homem de boa vontade reinará. O homem de boa vontade reinará. Você precisa saber sobre o rescate que já se deu. Agora está aqui. Agora está. O homem de boa vontade reinar. O homem de boa vontade reinar. O homem de boa vontade reinar. Foi alma por alma, foi sangue por sangue, resgate fatal O mundo tem fim sim, e todos seguirão, espero que venha a ser, bom e natural Foi alma por alma, foi sangue por sangue, resgate fatal Por que agir assim, se todos tem o mesmo fim, por que não tem pra ser, um homem normal Foi alma por alma, foi sangue por sangue, resgate fatal O mundo tem fim sim, e todos seguirão, espero que venha a ser, bom e natural Tanto tempo que a gente está aqui, no Brasil Tanto tempo que a gente está assim, no Brasil Tanto tempo que a gente está aqui, no Brasil Tanto tempo que a gente está assim, sem ter educação Sem ter oportunidade, sem ter habitação Sem ser membro da sociedade, somos alvos da incoerência Fiz demais da prepotência, dos racistas, dos racistas, dos racistas Quero no Brasil Quero meu direito de crescer na vida Quero sim, quero meu direito de vencer na vida Quero meu direito de crescer na vida Eu quero sim, quero meu direito de vencer na vida Oh mamãe África 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 Quero teu direito de ser o que eu quiser ser Quero teu direito de ser o que eu quiser Quero ter o direito de ser o que eu quiser ser Quero ter o direito de ser o que eu quiser Somos alvos da incoerência Vir demais da prepotência Dos racistas Quero ter o direito de crescer na vida Quero ter o direito de vencer na vida Quero ter o direito de ser o que eu quiser Quero ter o direito de vencer na vida Oh mamãe África 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Vence Com a luz do Senhor, baby Eu estou na luz do Senhor E com a luz do Senhor A gente vence Babilônia está caindo Se afundando Pouco a pouco Pouco a pouco Teu poder não vale nada Diante Diante da minha espada Pois o Deus de Abraão Abraão Sempre esteve E estará comigo E não vai deixar não Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai deixar não Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai É como a luz do Senhor, baby Eu estou na luz do Senhor E com a luz do Senhor A gente vence É como a luz do Senhor, baby Eu estou na luz do Senhor E com a luz do Senhor A gente vence Ela agora está querendo Tenegrir minha imagem Dizendo que sou Ex-presidiário Dizendo que sou Um ex-presidiário Um condenado Um marcado pela justiça Um procurador Um homem marcado pela justiça Assim não vai, não Assim não vai, não vai, não vai, não vai Assim não vai, não vai, não vai É como a luz do Senhor, baby Eu estou na luz do Senhor E com a luz do Senhor A gente vence É como a luz do Senhor, baby Eu estou na luz do Senhor E com a luz do Senhor A gente vence Ela agora está querendo Tenegrir minha imagem Dizendo que sou Ex-presidiário Dizendo que sou Ex-presidiário Um condenado Um homem marcado pela justiça Um procurador Um homem marcado pela justiça Assim não vai, não, não Assim não vai, não vai, não vai, não vai Assim não vai, não, não Assim não vai, não vai, não vai, não vai É como a luz do Senhor, baby Eu estou na luz do Senhor E com a luz do Senhor A gente vence Vence, vence É como a luz do Senhor, baby Eu estou na luz do Senhor E com a luz do Senhor A gente vence Eu estou na luz do Senhor E com a luz do Senhor a gente vence Eu estou na luz do Senhor E com a luz do Senhor a gente vence E aí 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 Obrigado.